Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Bolo de banana com aveia e chocolate, de um bichi machucané, como eu preparo, 6 bananas amassadas no garfo, 3 ovos, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 1 terço de xícara de óleo, 1 xícara de aveia, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 terço de xícara de polvilho doce, 1 xícara de cacau em pó, 50%, 1 terço de colher de chá de bicarbonato, 1 xícara de açúcar orgânico, 1 colher de sopa de fermento em pó, misture os ingredientes úmidos e adicione os ingredientes secos e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa na forma untada e adicione 4 bananas em rodelas e polvilhe com canela. leve ao forno por 30 a 40 minutos, sirva e aproveite. Esse bolo é opção saudável, rica em fibras. Despeje a gari, いただきます! Despeje a gaob sensível, rica em fibras. Amém. Opinião do bolo de banana com aveia e chocolate cacau 50%, excelente escolha para quem busca uma sobremesa ou lanche saudável, sem abrir mão do sabor. A combinação de banana e aveia, a textura é úmida, o chocolate cacau 50% adiciona um doce sem excesso de doçura. O vinagre de maçã e o bicarbonato garante o bolo leve e fofo. Bem aerada, a essência de baunilha realça os sabores naturais dos ingredientes. És uma ótima opção para um café ou chá da tarde. Já, tá daqui machuca, né? Hum, suguém mais ó! 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 Amém. Amém. Amém.